Com o cenário de transformação na política internacional, o nosso professor Samuel Feldberg vem agora com as principais notícias da política israelense. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E, obviamente, todos os olhos voltados para Cabul em Israel se pergunta qual será a consequência dessa retirada dos Estados Unidos e, mais ainda, qual será o impacto da criação de um novo Estado regido pelo fundamentalismo islâmico como Hezbollah, Irã e Hamas entenderão essa lição e qual será a influência sobre eles e sobre a sua relação com Israel. E o primeiro-ministro Bennett foi aos Estados Unidos para a primeira visita e reunião com o presidente Biden. Depois de anos de governo de Netanyahu, pela primeira vez demorou muito tempo para que o primeiro-ministro israelense se encontrasse com o novo presidente americano. A pauta vai ser centrada na questão iraniana e na tentativa de Bennett de influenciar o governo americano para não afrouxar nas negociações com o Irã, que, por enquanto, não parece muito entusiasmado com o novo presidente radical a engatar as negociações para a retomada do acordo nuclear. Veremos o que acontecerá do lado dos militares israelenses. Já estão sendo divulgados planos para impedir que o Irã se torne uma potência nuclear. E a pandemia, infelizmente, continua no noticiário. Ainda há entre 8 e 10 mil casos por dia afetando a sociedade israelense, mas já está sendo ministrada a terceira dóvida da vacina em grande escala e se estima que isso possa conter qualquer novo surto. Pelo menos o número de mortos e de internados em estado grave tem se mantido estável. Até a próxima semana.